Joaquim, dá licença aqui rapidinho, porque o último pacote eu já te dei de presente, então acho justo esse aqui ser meu. Fala, rapaziada, como que vocês estão hoje? Eu estou novamente supimpa, até porque a Fifine, novamente, ó, 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 a Fifine mandou outro microfone pra gente poder fazer a review, o teste, o unboxing, essas paradas aí. Então, novamente, muito obrigado, Fifine. E bom, eu até deixei separada aqui a caixa do último que eles mandaram, que tá ali, inclusive. E olha aí essa comparaçãozinha aqui, é um pouquinho maior só a caixa, né? Um pouquinho, chegou em menos de 15 dias, esse daqui chegou mais rápido do que esse. Então, vamos lá, né? Já estou enrolando horrores, vamos passar ali aqui. Aqui está, velho, realmente é gigantesca a caixa dele. Então, esse daqui é o A8 Plus. E aqui está ele, né, mano? Pra quem não tá ligado, o vídeo que eu fiz review, unboxing e teste desse microfone aqui, eu citei no vídeo o A8. Era um microfone condensador, né? Enquanto esse daqui é um microfone dinâmico. E aí eles falaram, olha, a gente tem um modelo aqui que é o A8 Plus, que simplesmente faz tudo. É dinâmico, é condensador, é de tudo. E me enviaram pra testar. E vamos abrir, por causa que ele aparenta ser muito bonito, né? Vocês podem ver que o design dele é bem diferente do outro. Novamente, panfletinhos da Fifine, né? Esse daqui e também o manual. E vamos ao microfone, tirar essa espuminha aqui. E lá ele, lá ele! Nossa, mano, ele é muito bonito, velho. Olha isso. Esse daqui já veio, né, com o pezinho dele. Deixa eu tirar um pouco a caixa aqui de cena pra poder mostrar melhor. Ele vem aqui com um pop filter, né? Que vocês podem ver que tem aquela carinha da Fifine. Tem o microfone em si aqui, muito bonito. Também tem aqui os negocinhos que deixa ele assim, molengo-tengo, pra ele não transmitir a vibração da mesa pro microfone, né? E também o pop filter dele, como vocês podem ver, ó, você solta. Então, se você quiser usar sem. Enfim, muito bonito. Também vem outras coisas aqui na caixa, né? Temos aqui o famoso cabo da Fifine, né? Que vem tanto com esse protetorzinho aqui, o negocinho de segurar com escrito Fifine. E ele é USB tipo C. Muito grande esse cabo, inclusive. Que é bom pra você usar em braço articulado. E mais uma pecinha aqui, que acredito... É, isso mesmo. É uma peça pra você prender ele em braço articulado, caso você tenha, né? Se você não quiser usar essa base aqui, já veio nele. Basicamente isso que veio na caixa. Não tem mais nada aqui. Agora, vamos partir pra parte que importa, que é ligar ele no PC, deixar tudo organizado e ir pros testes, né? E aqui está ele, rapaziada. Já conectei aqui tudo certinho pra poder fazer uma mini gameplay, né? E vamos novamente dar aqui enfoque aos detalhes do microfone. Em cima a gente tem o botão de desmutar e desmutar touch, né? Esse RGB aqui, muito bonito, que claro, aqui embaixo a gente tem a opção de trocar ele, né? Com o botão também, touch. E aí temos muitas opções aqui, ó, de cores e também de gradientes, dele ficar trocando sozinho a cor, tá ligado? E também, é claro, se você quiser, você aperta e segura, e aí ele desliga e você pode ficar com um microfone mais sóbrio, digamos assim. Mas claro que a graça é o RGB pra dar mais FPS. Aqui embaixo a gente também vai ter a entrada de fone de ouvido pra você monitorar o seu áudio ao mesmo tempo que tá gravando ali o seu retorno, né? USB tipo C pra você ligar no notebook ou no PC. Aqui atrás a gente tem os potenciômetros, que nesse caso aqui é pra você controlar o volume do microfone. E aqui de baixo ele tem outro que controla o volume da saída de fone de ouvido dele. E uma coisa que é diferenciada, a gente tem aqui algumas opções de gravação, né? De utilização desse microfone. Basicamente você clica aqui, ó, e aí ele vai trocando entre as opções que ele tem. E aí você se pergunta, o que diabos é isso, Arequinho? Bom, tem no manual. Basicamente a gente tem primeiro o modo cardioide. Como vocês podem ver aí na ilustração que eu tô colocando na tela, o intuito é pegar o áudio que vem da frente do microfone. A segunda é a bidirecional, que eles mesmo aqui no manual já dizem que é uma ótima opção pra você gravar entrevistas, por exemplo. Que você coloca o microfone assim e ele vai pegar o áudio da frente e de trás. Tem o modo estéreo, né? Que esse eu acho que vocês já sabem, um modo intuitivo. Que é aquele modo que ele grava os dois lados do microfone, diferenciando ali os canais de áudio. E o omnidirecional, que é basicamente pegar o áudio inteiro, 360 graus do ambiente. E isso faz com que ele seja um dos microfones mais versáteis que eu conheço. Porque ele simplesmente tem todas as opções. Se você quer um microfone dinâmico que só pega o que tá na frente dele, só clica ali e ele muda. Se você quer fazer uma entrevista com alguém, clica ali e ele muda. Se você quer pegar tudo de áudio que tem no seu ambiente, clica ali e ele muda. E isso é um baita diferencial desse microfone aqui pros outros mercados, né? Porque independente do tipo de conteúdo que você vai criar, gameplay, podcast, seja o que for, você vai poder ir lá e trocar aqui a função dele. Além disso, dando enfoque aqui ao shock mount que ele tem, que é basicamente ele ser preso aqui por essas borrachinhas. Por causa que muitas das vezes, quando você dá um impacto na mesa, acaba passando pro microfone. E usando isso daqui, não passa, né? Porque ele basicamente não passa a vibração pro microfone. E a base dele também, né? Ela tem esse parafuso aqui, né? Que você vai lá e aperta na altura que você quer. Falei dentro que a tela do notebook até apagou, mas vamos ligar aqui logo e ir pro Mario. Que eu sei que o que vocês querem ver é a qualidade de áudio dele, né? Lembrando que eu vou tá gravando no modo cardioide, que é o que tenta pegar o áudio, só que tá na frente dele. Porque é o intuito aqui, né? Tô na frente dele e vou falar. Mas vamos lá, vamos lá. Estamos aqui, estamos no grandissíssimo Mario, dessa vez no mapa aqui verdinho, né? E vamos falar um pouco sobre esse microfone aí, né? O que vocês estão achando sobre a qualidade de áudio dele. Eu tinha feito um teste antes e, novamente, muito bom a qualidade. O Luigi está com um balãozinho aqui flutuando. E comenta aí, claro, como sempre, o que vocês acharam sobre a qualidade de áudio desse microfone. Enfim, né? Lembrando que tem aí o link de compra na descrição, caso você tenha se interessado. Só uma pausa pra eu dar alguns avisos. É até bom que vocês escutam mais o áudio do microfone, porque eu tô usando ele pra gravar, né? Inclusive, agora eu tô usando no modo estéreo. Então, se eu ficar rodando pelo microfone, talvez, se você tá de fone de ouvido, né? Você deve tá percebendo que o áudio fica rodando também. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Dos dias 20 a 26 de março, a Fifine vai fazer um evento de aniversário. Que vai botar vários dos produtos que eles vendem em promoção na loja oficial deles no AliExpress. Então, se você estiver interessado em adquirir um microfone ou, talvez, um fone de ouvido, um headset. Fica ligado nesses dias pra você poder comprar num desconto top, tá bom? E eu acho que já tá mais do que o suficiente. Vamos voltar pra mãozinha. E aí, rapaziada? O que vocês acharam do áudio? Acharam satisfatório? Acharam mediano? Acharam ruim? Eu gostei, sim, da qualidade. Gostei muito do design dele. Também achei bem bonito. Esse daqui tem uma vibe mais gamer mesmo. Era basicamente isso que eu tinha pra falar com vocês hoje, né? Uma mini review, teste e primeiras impressões do Fifine A8 Plus. Por favor, se estiver interessado, compra pelo link da descrição que você ajuda o canal a aprovar. Basicamente o valor pras empresas poderem enviar mais produtos e ter mais conteúdo pra vocês. Muito obrigado a todo mundo aí que assiste, que dá like, que se inscreve. Porque, obviamente, é por conta do público que a gente tem que eu consigo receber essas paradas pra poder fazer vídeo pra vocês. Dá like aí embaixo, se inscreve, as paradas de YouTube que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo. Valeus, falows e... Fui! Fui!